Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? As aulas voltaram e o Cruzeirinho na TV também volta em sua escola. Aguardem que logo logo estaremos em sua classe. Fiquem ligadinhos. E hoje o Cruzeirinho na TV está muito especial. Olha só, estão recebendo uma dupla de palhaços sensacional. É o Rick e a Kelly de Jundiaí que vieram especialmente de Jundiaí para apresentar o programa todo com a gente. Tudo bom Rick e Kelly? Tudo bem. Olha eu, alô pessoal, olha eu. Que legal, que bacana. Olha só galerinha, o programa começando super animado, super lindo, com esses palhacinhos geniais que a Aninha Cury está muito contente em conhecer. Vamos conhecê-los também e apresentar para a galerinha. Rick e Kelly, então vocês vieram de Jundiaí, vocês moram lá, né? Sim, moramos em Jundiaí, trabalhamos para todo o Brasil apresentando espetáculos, apresentando espetáculo em escola, apresentando em teatros também, né? É, nós fazemos também espetalaco em todo lugar, fazemos espetalaco nas praças, né? Verdade. Nas ruas, né? Verdade. Todo quanto é lugar, a gente faz nosso espetalaco, né? Gostei do espetalaco, hoje vocês vão fazer também espetalaco aqui no Cruzeirinho. Ah, é, é, vamos fazer um espetalaco um pouco aqui no Cruzeirinho, né? Que legal, olha só. Então, Rick e Kelly, vocês se apresentam também nas escolas, fazem nos teatros, mas assim, conta para a gente quando tudo começou, Rick e Kelly? Nossa, faz muito tempo, se eu contar assim, o pessoal vai pensar que eu sou velho, né? É verdade. É, tem a piaz campanhaço velho, né? É, começou há muitos anos, há um... É em 82, né? É, 82. 82 que começamos. Só nós dois, Rick e Kelly, sem maquiagem, sem essas roupas coloridas, mas com cabelos coloridos mesmo, começamos cantando em barzinhos, né? É, é, de tanta gente andar pela rua assim, dirigindo, o pessoal gritava, ó, palhaço, eu falei, olha só, eu achei que eu sou palhaço, aí eu peguei e pintei de palhaço, aí eu vim aqui trabalhar aqui em Sorocaba, né? É verdade. Aqui em Sorocaba com o João Caramês, o Marcos Caramês. É, fizemos o teatro municipal, é. Nossa, que legal, então já tem uma pontinha aqui, né? Uma passagem aqui na nossa cidade de Sorocaba. É, o início foi aqui em Sorocaba. Que bacana, e olha só, e que mais o Rick e Kelly gostam de fazer? Olha, nós gostamos muito é de criança, né? E nós gostamos assim muito de trabalhar pra criança, então o que mais a gente gosta de fazer é fazer teatro infantil. Que lindo, olha, eu quero até reforçar, até mandar um beijo, que daqui a pouquinho nosso programa ainda no último bloco, vocês vão conhecer a Dri Schosler e sua filhinha linda, a Isa, que tá aqui toda de cinderela, eu agradeço muito você, Isa. Drie, por esse convite maravilhoso do Rick e Kelly, que tá aqui com a gente, tô muito contente mesmo, e é uma arte, é uma verdadeira arte, né? O teatro, a animação, enfim, isso que vocês fazem. Eu queria que vocês mostrassem um pouquinho pra criançada o dom de vocês. É, você vê como que é as coisas, né? Antigamente era tão difícil fazer a divulgação, agora nós estávamos fazendo a divulgação na internet e de repente a Isa lá em Mato Grosso, lá, né? Queremos agradecer, né, a Adri, né, a pastora Adriana, que adora, né, por estarmos aqui hoje no Cruzeirinho na TV, através delas, né? É verdade. Isso é verdade, tô muito contente, graças a Adri, tô conhecendo você. É verdade. E considere-se sempre bem-vindos no nosso programa, programa de vocês, hoje especial Rick e Kelly. Obrigada, Claudinha, obrigada. E agora uma música, vocês podem tocar pra gente? E eu vou cantar uma música nova, né? Nova, novinha? Uma música novinha. Bem novinha. Bem novinha, a criançada não conhece. Ah, não conhece. A criançada, preste atenção na escolinha pra ensinar pra professora, é assim, ó. Borboletinha, tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz e pica-pau, pau, pau. Meu pente amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando quer comer bichinho, com seus pezinhos ele cica o chão. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo, é do gavião. Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo, é do gavião. Essa você não conhecia, né? Não, não. É uma novinha. Não, não. Uma novinha quase ninguém conhece. Não, não conhece. E a Borboletinha, nossa, já lembrei meus tempos de infância, mas até hoje a gente é tão gostoso trabalhar com criança, que são músicas que vale a pena reviver, né? Com certeza, é. E falando nisso, olha só que bacana, Rick e Kelly, eles lançaram um DVD, né? Fala um pouquinho mais pra gente sobre esse DVD super bonito, olha só, tem 16 músicas aqui. É, esse DVD nós estamos comemorando 30 anos. Ih, não fala! 30 anos, ai, porra! Nossa, nós temos que, eu tenho 32 anos, ela tem 31, tá? É, tá. Então, estamos comemorando 30 anos. Até eu, 20. Ah, 20, 20. Nós temos 30 anos aí e pegamos as melhores músicas que a gente canta, porque sempre a gente gravou. Antigamente, a gente gravava, era um CDzão tão grandão assim, era um CDzão assim, desse tamanhão assim, né? Aí, depois, passou a fazer os CDs. Aí, agora, nós pegamos as melhores músicas que tinha nos nossos Lomprei, bonito, fala Lomprei, né? Lomprei! E algumas dos CDs também, e fizemos uma coletânea e fizemos o nosso DVD, que tem as músicas novas, as antigas, e também tem partes teatrais, partes circenses. É, do 1 ao 11, são músicas. São músicas. Do 12 ao 16, são reprises circenses. Ah, não, é reprises circenses. É, não parte do espetáculo. Nossa, que bacana. Então, eu quero dizer assim, que no comecinho tem músicas, depois tem trecho dos espetáculos. Exatamente, é. Nossa, mas que legal, que bacana, gente, não tô acreditando aqui, Riqui Kelly com a gente. E olha, o negócio é o seguinte, hein? Olha, o negócio é o seguinte, com o violão, o som fica meio devagar, a gente tem que fazer aqui, como se diz... Ao vivo, né? Ao vivo, né? Aqui tem a orquestra inteira. É, a banda completa. É, tudo. Nossa, que bacana. E tem música aqui, que era do tempo que nós não éramos da Sony Music, né? Ah, é super legal. Aí tinha uma bandona grande lá, com a orquestra deles, tem algumas músicas deles aqui. Tudo aí. Tudo aqui. É, é tudo arranjo bonito, né? Mas olha só. Nossa, Riqui Kelly. Agora, queria mais uma musiquinha aqui, que eu trouxe aqui na TV. Eu vou cantar uma música daqui, né? Daqui, daqui. É, daqui. Ó, é assim, ó. Essa toda avançada, hein? Ah, é? Você faz da coreografia. Ah, eu faço coreografia, tá bom. Deixe comigo, hein? É difícil essa aí. É difícil, hein? Olha, Anny, essa letra aqui ninguém consegue gravar. É assim, ó. Volteu. Olha eu, veja eu. Olha pra eu. Olha eu, veja eu. Olha pra eu. Estou tentando chamar sua atenção, mas você não me olha, não. Olha eu, veja eu. Olha pra eu. Olha eu, veja eu. Olha pra eu. Já cantei, já gritei, já acenei, mas você... Você nem me viu. Olha eu, veja eu. Olha pra eu. Todo mundo. Olha eu. Vai na casa. Veja eu. Olha pra eu. Já não sei mais o que eu faço pra chamar sua atenção. Eu vou retirar a roupa, vou ficar peladão. Olha eu, veja eu. Olha pra eu. Olha eu. No cruzeirinho. Olha eu. No cruzeirinho. Olha pra eu. Olha eu. No cruzeirinho. No cruzeirinho. Olha pra eu. Todo mundo vê. Olha eu. No cruzeirinho. Olha pra eu. Ela ficou com medo Pensando que ia ficar peladão Mas você sabe que eu tava cantando Lá no metrô da cena Ninguém ia olhar Se não olhar eu vou ficar pelado Aí tudo escorreu mesmo Acho que cansou Fica peladão Acho que bacana Nossa, super legal Agora a gente tá chegando no finalzinho Nosso primeiro bloco Mas galerinha, fica aí Daqui a pouco em um segundo bloco Tem mais Rick e Kelly pra vocês Nossa, super legal Vamos cantar mais um pouquinho O finalzinho da música Olha eu Deixa eu Olha pra eu Olha eu No cruzeirinho Deixa eu no cruzeirinho Olha pra eu No cruzeirinho Olha eu No cruzeirinho Olha pra eu Fica aí, daqui a pouquinho Mais Rick e Kelly com vocês Aqui no Cruzeirinho na TV Fica aí Olha eu No cruzeirinho Olha pra eu Olha eu No cruzeirinho Olha pra eu Oh, meu Oh, meu Woo No cruzeirinho Nossa, só E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.